Olá, estamos aqui com o Motorola Moto G8 e vamos ver como você faz para adicionar um número à sua lista de contatos. Então, para isso, vamos clicar aqui no ícone de chamada, vamos abrir aqui então o teclado, tá? Então, com o teclado aqui aberto, você vai digitar o número que você deseja. Então, aqui no caso, você digita o número, depois você coloca o DDD primeiro, o código da sua área, e depois você vai colocar, por exemplo, no caso, o número de telefone. Aí, para você adicionar, aqui em cima vai abrir as opções de adicionar, tá? Adicionar a um novo contato, você clica aqui, em seguida você vai, por exemplo, clicar aqui, criar um novo contato, selecione esta opção, você vai colocar então o nome do contato, tá? Vou colocar então o contato, aqui você vai selecionar onde você deseja salvar, se na sua conta do Google ou no seu telefone, veja se está tudo certo, e clica aqui, ó, em salvar. Pronto, o contato foi salvo, ó, quando a gente volta aqui, clica em contatos, e ele vai estar aqui, o que você acabou de adicionar, tá? Se você também quiser, por exemplo, adicionar algum número que te ligou, você, por exemplo, pode clicar sobre ele, no caso aqui, ó, você, melhor, você segurar aqui, e em seguida você vai clicar aqui, ó, no caso, ó, editar número antes de ligar, você clica aqui, em seguida, ó, ele vai aparecer esta opção aqui, ó, ele vai escrever automaticamente, e você vai fazer a mesma coisa, criar novo contato, e ele vai, no caso, colocar, você vai precisar colocar um nome, e você pode salvar este contato que te ligou também, tá? Então é desta forma que você adiciona novos números de telefone à sua lista de contatos no Motorola Moto G8. Música Música